Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, mais uma vez ao vivo, aqui pela nossa Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, né? E amanhã, terça-feira, nove da noite, o último debate de 2020, né? O ano de debates profundos com as eleições municipais e agora com a eleição no Santos Futebol Clube, né? Meia dúzia de candidatos, eleições que acontecem no próximo dia 12, né? Sábado que vem, né? A partir das nove da manhã, já com todo o esquema montado aí, com a presidência do clube, com a presidência do conselho deliberativo, enfim, para que tenhamos aí uma votação tranquila e evitando aí, claro, todos os problemas que possam dizer respeito à contaminação pelo coronavírus, com a Covid-19 aí atrapalhando a todos, né? Infelizmente, o fato que vem se repetindo há tanto tempo. Lembrando que estamos sempre, neste horário da meia-meia da tarde, uma tradição do debate político, né? É discussão dos temas importantes, né? Aqui para a cidade, para a região e também para o país, né? Lembrando, claro, que o Porto de Santos é uma das molas propulsoras da economia nacional, né? E nos traz aqui resultados importantes, financeiramente falando, não só para a cidade, como para toda a região. Vamos falar muito sobre a questão do Porto, sobre a economia nacional e internacional também. E, claro, a nossa trágica tabelinha do dia a dia com os números do Covid aqui pela cidade, pela região e por todo o país. Por causa disso, a gente com prazer recebe o Fabrício Perdomenico, né? Consultor portuário, o Fabrício que foi diretor da então CODESP, né? Hoje Port Authority, uma empresa que pode ser privatizada a qualquer momento. E com muito prazer o Fabrício está com a gente, inclusive para trazer informações importantes, né? Para a gente fazer um balanço aí do que foi 2020, para ver se 2021 pode ser um pouco melhor, né? Fabrício Perdomenico, tudo bem? Prazer em revê-lo. Prazer é meu, prazer estar aqui novamente debatendo, conversando com o seu telespectador. Agradeço a presença de meus amigos de debate aqui da mesa também. Vamos lá, vamos fazer um programa com bastante número, bastante debate. Que beleza. E falar de portos. Perfeito. Que forte que eu mando. É sempre a esperança da economia brasileira. Na verdade, a esperança é real, né? Fernando Chagas, cientista político, especialista em finanças públicas. Mais uma vez com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Aliás, duas atividades, Salvado e o Brasil, sei que podemos dizer que Salvado e o Brasil. Uma foi o agronegócio, e o outro foi o comércio exterior. Mas, se o telespectador me permitir, antes de nós falarmos de números, de hipóteses, de atividades portuárias de comércio exterior, contou uma pequena historinha. O Fabrício, quando foi secretário do secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, me convidou para fazer parte da equipe. E lá a gente discutia muito política, falar um pouquinho de política. Ele era progressista ou era liberal? Nós tínhamos uma esperança, uma esperança que a redemocratização, era o início da redemocratização, o Botural. É verdade. Nós tínhamos uma esperança que as instituições iam funcionar, que o Brasil ia se tornar plenamente democrático e que a Constituição seria respeitada. Passaram-se de 89 até 2020. 30 anos. Infelizmente, aquela ilusão, porque hoje eu vejo que era uma ilusão, o Brasil não se tornou tudo aquilo que nós esperávamos. O Supremo Tribunal iria, se não houvesse uma pressão da sociedade, permitir a reeleição do presidente do Senado e a reeleição do presidente da Câmara Federal, trocando a palavra vedado, vedada a recondução para o mesmo cargo, entendendo que aquilo era permitido. Felizmente, no final, o Supremo decidiu por 6 a 5, 6 a 5, que não pode haver reeleição. Salvou a face do Supremo Tribunal, mas ficou essa mácula. 6 a 5, 5 ministros votaram contra o texto razoavelmente claro da Constituição, é vedada a recondução. Isto é o Brasil. Quem tem que defender a Constituição acaba, ao contrário, agredindo a Constituição. Mas, felizmente, felizmente, não vai haver a recondução. O argumento que deram é para evitar um golpe. O golpe seria dado na Constituição se houvesse a reeleição, tanto do presidente do Senado, como do presidente da Câmara. Felizmente, Fabrício, era ilusão em 1989. Pois é, em 1989 o Brasil se redemocratizou, não é em tese, se redemocratizou não. Assumiu, teve um presidente civil, eleito pelo Congresso Nacional, Tancredo Neves, faleceu antes da posse. José Sarnei, que era o vice, assumiu lá em 1985. Redemocratização, na verdade, começou em 82, com as eleições dos governadores, enfim, que estavam proibidos, eram sempre indicados pelo governo federal, pela Arena. Era o partido oficial, o partido de Chapa Branca. E depois, com a eleição de Fernando Collor, em 1989, realmente o Brasil viveu a sua pura e verdadeira democracia. Mas, infelizmente, isso que o Chagas coloca é a pura realidade. Como é possível cinco ministros do Supremo Tribunal Federal não compreenderem o que diz, o que quer dizer, o sinônimo da palavra vedada. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi a ministra Rosa Weber. O senhor falou, o senhor falou, o senhor falou, o senhor falou, não precisa ter PHD em nada. Vedado significa, não pode. Ué, tá certo? Marco Santana na ponta, acompanhando aí as informações que vão surgindo, né? E a sua participação importante, todo dia aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde mesmo hoje. Boas notícias. O Edgar Butone, meus amigos, numa avaliação positiva, otimista, dessa votação, Podemos concluir que temos pelo menos cinco analfabetos funcionais no Supremo Tribunal Federal Sujeitos que leem e não entendem o que está escrito no texto Três pelo menos ex-presidentes E qualquer estudante de quinta série que seja minimamente letrado Que sabe o significado da palavra vetado Sabe o que está previsto na Constituição O espírito dos legisladores na Constituição Quando previram esse artigo Uma avaliação otimista Vamos especular sobre quais outras razões que levaram esses ministros aí A darem um voto completamente contrário à razão Edgar Butron, se você me permite também Acho que faço questão de registrar uma excelente notícia O governador João Doria anunciou agora de manhã Que a vacinação contra a Covid-19 no estado de São Paulo Começa dia 25 de janeiro Desde o começo da pandemia Dia do aniversário de São Paulo Todos nós esperávamos a vacina, vacina, vacina Finalmente temos uma vacina Ela está na fase final de avaliações, de documentação Na fase 3 E ela deve ser avalizada pela Anvisa E agora a grande expectativa é o comportamento dos técnicos da Anvisa Se eles vão sofrerem Se eles vão cederem as pressões políticas do presidente Jair Bolsonaro O ministro Pazuello e demais integrantes do governo federal Por conta dessa avaliação Porque a ciência diz que essa vacina tem plenas condições de ser avaliada positivamente De ela ser aprovada E aí Jair Bolsonaro fica num grande dilema Se ele vai pressionar e vetar essa vacina E aí certamente o governador João Doria vai recorrer à justiça Vai conseguir meio que namarra a autorização para vacinar a população paulista E por outro lado também Se ele ceder a Anvisa aprovar essa vacina O que ele vai dizer lá em casa? Ele falou assim Olha, eu falava que era vacina, vacina E a vacina realmente ela é efetiva O que ele vai dizer lá em casa? Eu acho que o que deve acontecer é o seguinte A Anvisa tem que tomar Tem que agir Como a lei determina que ela age, que ela atue Se a vacina é boa Que aprove E o governo do estado de São Paulo vai começar A vacinar os brasileiros aqui de São Paulo A gente espera que isso se espalhe aí pelo Brasil inteiro o mais rapidamente possível Tudo que for diferente disso, eu acho que é um completo absurdo É a mesma coisa do que os ministros supremos Que não sabem o que significa a palavra vedada Exatamente, Edgar E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo Convidar você a participar também do programa Mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook Ponto de Vista, com o Edgar Boturão Ou então por e-mail Contato, arroba ponto de vista ponto tv ponto br O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet SantaPortal.com.br As edições anteriores do ponto de vista Ficam disponíveis na internet também No nosso canal no Youtube E na nossa página no Facebook E você que acompanha a reprise Às 20 horas, uma boa noite Sempre o nosso boa noite pra você que está na reprise A lembrança diária O programa ao vivo acaba às 14h30 Aqui pela Santa Síria TV A reprise é só às 8h da noite Sabe Deus o que pode acontecer Nesse intervalo de tempo perigoso Para a nação combalida do Brasil Números da Covid-19 Lamentavelmente vamos a eles Em Santos 26.403 casos 806 óbitos Em toda a Baixada Santista 72.499 casos confirmados 2.484 vidas perdidas E a gente como sempre aqui Deixa aí os nossos respeitos Nossos sentimentos aos familiares Aos amigos, as pessoas que perderam aí Entes queridos por toda a região No estado de São Paulo 1.287.762 casos 43.015 óbitos No Brasil 6.602.942 casos Oficiais 176.962 falecimentos por Covid Claro que esses números são de ontem à noite A gente neste momento já tem aí Modificações É só para um embasamento nosso Diário aqui E as coisas vão realmente Complicando-se cada vez mais Ontem tivemos o falecimento Do empresário Lourenço Lopes Que marcou época no mercado imobiliário E com a Real Consultoria Foi até construtor Durante um período Com a Real Tecnobase Perdemos também o ex-secretário de esportes Aqui de Santos No governo do Papa Governo do João Paulo Tavares Papa Lidney Castro Valejo Infelizmente também faleceu Ontem pela manhã Por Covid-19 E um caso terrível Que é referente ao irmão Do Padre Claudio Scherer O Padre Claudio estava muito mal De saúde Internado aí há muito tempo Esteve entubado Inclusive na UTI Por conta da Covid-19 Melhorou Foi para o quarto Segue internado ainda Mas o irmão dele Marcos Scherer 53 anos Veio do Sul Da origem da família Veio do Sul Para se interar A respeito da situação Do irmão Enfim Na semana passada Adquiriu a Covid Também Teve uma parada Cardiorrespiratória Foi a óbito Na sexta-feira Casos incríveis Coisas incríveis Estão acontecendo Não há aí um padrão Uma pessoa de 90 anos 95 anos Se interna Acaba sendo entubada Recupera-se Sai de casa Uma pessoa mais nova Não resiste Vai a óbito Enfim Lamentável A gente deixa aí O nosso Destes três aqui Eu lembro bem Do Lidney Não é claro E muito bem Do Lourenço Lopes Vários encontros Com o Lourenço Enfim A gente deixa aqui Também O nosso pesar A todos Os familiares Bom E a gente Vai seguir Enquanto não houver A vacina realmente Acho que a economia Não se recupera Em nenhum lugar do mundo Não é isso? Fabrício O que você pensa? Olha Da mesma forma Que nós vivemos ondas Na Covid Tivemos a primeira onda Na Europa Ásia Estados Unidos E depois Deu uma arrefecida A economia Caminha da mesma forma Se a gente olhar Os números dos PIBs Tanto do Brasil Como o resto do mundo O primeiro trimestre Ruim O segundo trimestre Uma tragédia Uma tragédia Que a gente vinha Debatendo já há algum tempo Aqui No ponto de vista Um terceiro trimestre Um pouco mais alentador Números expressivos Números robustos Porém Ninguém sabe O que vai acontecer No último trimestre O último trimestre Que é o melhor O mais esperado do ano Em função das vendas De Natal Em função das festas O que está acontecendo É que Vários países Estão voltando A ter política De restrição De circulação Lockdown Então não se sabe O que vai ser Nesse terceiro Desse último Trimestre do ano Ele vai ser decisivo Para fechar esse ano Maluco Esse ano Insano Esse ano De completa loucura Em função da pandemia Em função do que aconteceu Na economia E todos os problemas Que isso trouxe Para as pessoas Então Respondendo objetivamente Para você Vai depender muito Do comportamento Das pessoas Nunca A economia Esteve na mão Não só do governo Mas das pessoas Individualmente Quanto mais se proteger E mais consciência Tiver Mais rápido Vai ser a recuperação Da economia O terceiro trimestre É um exemplo Abriu um pouquinho Só um pouquinho Na Europa Na Ásia Aqui no Brasil O terceiro trimestre No mundo inteiro Foi muito bem Uma média de crescimento De 8% Na média mundial Ou seja A gente pode Voltar a pensar No crescimento Da economia Se As pessoas Foram responsáveis Se O quarto trimestre Desse ano Não repetir E o segundo trimestre Que foi Uma tragédia Em função Dos lockdowns Que tivemos Aí fora No Brasil E no mundo A gente bate muito Nessa tecla As pessoas Têm que se conscientizar O número de casos Tem que recuar A história do pico Parece que a gente está Subindo a montanha De novo Lamentavelmente No Brasil Pelo menos Se é que nós descemos Se é que nós realmente Descemos Pois é Ficamos ali Num patamar Que não foi Dos mais Dos melhores Na verdade A ciência esperava Os médicos De maneira geral Esperavam uma queda Um pouco mais rápida Que acabou não acontecendo Caiu daquele patamar De 1.200 1.300 óbitos por dia Para um patamar De 450 500 E dali não baixou nunca Não baixou mais Subimos para 700 700 e pouco Quase 800 Agora baixou um pouco Para 600 E tal E ficamos nisso aí Lamentavelmente Agora O que vai fazer? Os governantes Tomam as suas medidas Tomam as suas posições Correm atrás das vacinas Agora fica Essa situação Complicada aí O governo do estado Colocou todos os municípios O estado de São Paulo Inteiro Na faixa amarela E a faixa amarela Tem aquelas restrições De horários Aquela coisa toda E fica aquela discussão Shopping center No supermercado É melhor ficar aberto 10 horas por dia Ou 24 horas? Eu acho que 24 horas Seria o ideal Você permite que as pessoas Possam Uma dispersão maior Dispersão muito maior Pô, a pessoa que tem mais idade Acorda um pouco mais cedo Seis horas da manhã Seis e meia da manhã Vai fazer lá O seu supermercado Ou você até divide Horários Olha Até as nove Nove e meia E a aglomeração do transporte Também deveria ter uma outra Uma outra dinâmica Enfim Para ser evitado Agora Tudo isso é complicado A pessoa fica lá Queimando as pestanas Levando porrada na mídia Apanhando aí Um monte de gente Os governantes De maneira geral E tem que tomar As suas decisões Agora Se as pessoas Não colaborarem Não tiveram consciência O shopping Até nós estávamos comentando Antes de entrar no programa Eu não vejo tanta preocupação Shopping Porque a questão sanitária Ela está bem resolvida No shopping O que mais preocupa A fiscalização fácil A praia Eu que sou um rato de praia Não tenho ido na praia E também O que eu vejo Muitas festinhas Tem muitas festinhas Clandestinas Com gente jovem Isso tem transmitido Bastante O vírus De um para o outro E é um risco Mesmo o jovem O jovem também Pode correr um risco De ser contaminado Ou contaminar alguém Da sua família Que é mais idoso Essa é uma preocupação Mas Fabrício Independentemente Seguindo o raciocínio Do Boturão Independentemente Da economia Está atrelada A questão sanitária O que eu vejo hoje É uma E você conhece bem De políticas públicas Políticas públicas É uma área Que você conhece muito bem O que eu vejo hoje Independentemente Do que ocorrer Os efeitos Da pandemia Já estão aí Desemprego Queda de renda E tem a questão Hoje que a gente Tem que resolver Do auxílio emergencial Ou da renda permanente E nós estamos Num dilema Se tiver renda permanente Nós vamos chegar A 100% do PIB De Dívida pública E se nós não Tidermos essa renda O que nós vamos ver? Nós vamos ver A população Empobrecer mais ainda Ficar mais desempregado E a renda menor Se cumprir Tudo que o mercado Financeiro Manda Eu vejo que nós Vamos ir Para uma situação De muita pobreza No Brasil E se fizer O que o mercado Financeiro E se não fizer O que o mercado Financeiro Preconiza Nós vamos ter A bolsa caindo E o dólar subindo Gostaria que você Fizesse uma análise Como sair Desse Desse nó Desse nó Bom, se eu soubesse A pergunta de um milhão de dólares Eu ganhava o prêmio Nobel de Economia O ano que vem Desse ano mesmo Mas assim Vamos analisar Por partes A maior preocupação Dos economistas Hoje com o país É de fato A dívida pública Versus PIB Lembrando No pré-pandemia Ou seja Em 2019 O Brasil fechou Com alguma coisa De 75% Do PIB A relação Dívida A PIB Dívida Do setor público Incluindo municípios Estados E União Com Em relação ao PIB É bom ou ruim? Olha Tudo depende Da qualidade Dessa dívida Eu vou dar um exemplo Por exemplo No mesmo dezembro De 2019 Portanto Pré-pandemia O Japão Tinha 239% De dívida Da relação Dívida pública PIB Estados Unidos 107% Da relação Dívida pública A Itália 135% É pecado Ter mais Do que 100% Depende Da qualidade Dessa dívida Não é pecado Mas não é bom Também Depende Dessa qualidade Da estruturação Que essa dívida A forma Como essa dívida É composta No Brasil Ela é muito Complicada Por quê? Porque a gente tem Uma A gente tem Duas coisas Que são Que se juntam E complicam A vida do brasileiro É Gastamos muito E temos pouco Resultado Desse gasto público Uma coisa é você gastar E ter resultado Ter saúde na ponta Ter saúde na ponta Ter educação na ponta Então nós gastamos Muito E temos pouco Retorno E a outra coisa É que esse gasto Também não gera Desenvolvimento Então Podíamos estar gastando Infraestrutura Não Não estamos gastando Infraestrutura Essa é a grande Preocupação Por isso que O número percentual Em si Não fala Muita coisa O que tem que ver É a qualidade Dessa Dívida Nossa qualidade É muito ruim E aí a preocupação De todo mundo De todo mundo Uma parte dos economistas Que são mais Pró-mercado Ou Pró-área financeira É que O Brasil ficar Com mais de 100% Da dívida O PIB Relação PIB Dívida Vai Já está Já está Vai fechar o ano Com 101, 102% Em função Dos gastos Que houveram Na pandemia Necessários Necessários Numa economia Os oito Sete E poucos por cento Do PIB Do terceiro trimestre Desse ano Comparado ao segundo Trimestre desse ano Só foi possível Em função De que foi Injetado Um recurso Para a população Mais carente Que estava Desestruturada Do ponto de vista Econômico Do ponto de vista De emprego E é Isso segurou A vida Dessas pessoas A dignidade Dessas pessoas E a economia Evitou Um caos social E colapso Evitou-se Uma série De coisas E no mundo Inteiro Fez isso No mundo Inteiro Fez isso Isso não dá Para se replicar O resto Do tempo Mas Mostra o seguinte De que algo Precisa ser feito E essa estrutura De alguma forma Precisa ser mantida Se vai Se vai emitir Moeda Se vai De fato Encarar A dívida Aumentar Em função Da Pandemia Por que A gente Não está Conseguindo Converter Este Crescimento De 7 8% Do PIB Em emprego Primeiro intervalo E a gente Segue aqui Daqui a pouquinho Na volta Com o nosso Ponto de Vista Em instantes Muito bem Voltamos Fabrício Pierdomênico Conosco Consultor Portuário Nosso Fernando Chagas Especialista Em finanças Públicas E o Santana Acompanhando As informações O que de mais Importante Vai acontecendo Durante o Ponto de Vista Nesta Edição Em que a gente Fez várias Críticas Ao Supremo Pela votação Apertada Só lembrando Os 5 Ministros Que votaram A favor Dessa Voltaram Com essa Aberração Jurídica Rasgaram A carta Constitucional Mas A carta Constitucional Rasgada Diariamente Tudo bem Só o salário Mínimo Já Aviltante Em relação Ao que diz A Constituição Mas Isso é demais Está escrito lá Vedada A reeleição Da mesa Diretora A mesa toda Na verdade Só o presidente Tem o vice A mesa toda O mesmo cargo Pode ser Que o segundo Secretário Concorra Presidente O presidente Vá para Vice Isso pode acontecer Esse tipo de mexida Mas os mesmos cargos Não Então Gilmar Mendes Ex-presidente do Supremo Dias Toffoli Saiu agora Da presidência do Supremo Ex-presidente Ricardo Lewandowski Também ex-presidente do Supremo Aí tivemos O Alexandre de Moraes E o Cássio Concar Cássio Nunes Cássio Nunes Que chegou agora Os mais novinhos Os dois mais novinhos Alexandre de Moraes Nem tão novo É Já tem mais de Acho que dois anos Aproximadamente Dois anos e meio De Supremo E o Cássio Que chegou agora E já disse É o que veio Cumprir ali Atentamente A missão Determinada Pelo chefe Da nação Se me permite O Cássio Concar Como você bem lembrou Ele conseguiu Fatiar o absurdo Porque ele queria Para atender Completamente Os interesses De Jair Bolsonaro Ele queria permitir A reeleição Do Alcolumbre E barrar A reeleição Do Rodrigo Maia Que é um desafeto Do presidente Jair Bolsonaro Quer dizer O absurdo Ficou bi-absurdo Não Vamos render Uma homenagem As mulheres E a Carmen Lúcia O Carmen Lúcia E o Rosa Weber Deram votos Indiscutíveis Brilhantes E contundentes Como realmente A gente se espera De um juízo De uma ministra Da Suprema Corte Agora Essa história De que O Cássio Concar Queria Queria fazer verdade Queria fazer real É o seguinte O Senado Tem oito anos De mandato E a Câmara Só tem quatro Ele veio com uma história Inventou uma curva Ali Desceu por um túnel Subiu Uma ladeira Para dizer Nada Não tem cabimento Está escrito Na carta constitucional É vedada Tanto para o Senado Quanto para a Câmara A reeleição Na mesa diretora Nos mesmos cargos Como lembrou bem Aqui O nosso Fernando Chagas E outra coisa Também O Alcolumbre Vai ter que renovar O mandato Agora em 22 Vai se preparar Para uma bolachada Porque ele não Disputou em 18 Porque foi eleito Lá atrás Quatro anos antes Em 14 Agora vai ter que se preparar Vai ter que renovar O mandato Se o irmão dele Perder lá Em Macapá Vai ficar meio ruim Para o lado dele Eu acho Vamos ver Bom Meu caro Fabrício O Joe Biden Que ainda não é Presidente eleito Dos Estados Unidos Só para um único Presidente Na face da terra Dois Para dois Um é o próprio Trump E o outro é Jair Bolsonaro Que até hoje Não reconheceu O Joe Biden Como presidente eleito Dos Estados Unidos Que vai tomar posse Quer Bolsonaro queira Ou não No dia 20 de janeiro E o Biden Além de Distribuir lá Um monte de Supapo Contra o Bolsonaro Críticas A rua Especialmente A sua vice-presidente Ainda garantiu Que O protecionismo Vai acontecer Como normalmente Os governos democratas Fazem São mais protecionistas Normalmente Que os republicanos E que vai proteger Os produtos Americanos Mesmo Ou seja Como é que você vislumbra A situação do país Nessa confusão toda Ataques frequentes Aos chineses Brigas Com os países Mais importantes Da Europa Argentina aqui Com a própria Argentina Atacando fortemente Os governos Centro-esquerda Ou de esquerda Da Argentina Que realmente Mais uma vez Parece que está fazendo água De novo Não sei onde é que vai parar A situação econômica Da Argentina E agora Essa trombada De frente Com o presidente Eleito Dos Estados Unidos Primeiro que Independentemente De republicanos E democratas O que acontece Nos Estados Unidos Principalmente Com o Trump É de fato Uma proteção Ele Ele exacerbou Ele veio Até uma vez Eu brinquei aqui Num dos seus programas Eu brinquei Que o mundo Está trocado Os comunistas Falando em Liberdade econômica E os capitalistas Falando em Protecionismo Sinais dos tempos Sinal dos fins Dos fins Dos tempos É o século 21 Pois é Então Você tem aí A China Comunista Forte Dizendo em abertura Econômica Em troca de mercadorias E tem o Trump Dizendo Americanos Primeiro Tentando trazer Indústria Da China Tentando repatriar Empregos E não conseguiu Na prática Não conseguiu O mundo está Absolutamente Se relacionando Com trocas De mercadorias Vem para ficar Então Quem não olhar O mundo Com Com essa Olhar o mundo Pensando De que Crescimento Econômico É Prime Irmã De comércio Exterior Se não pensar Dessa forma Se não pensar Que vai ter que Se relacionar Com o mundo Tanto na compra E na venda De mercadorias Não terá Desenvolvimento Econômico É simples assim Nós vivemos O país Tem uma O Chagas Logo no começo Da Explanação Disse Graças ao agronegócio E aos portos O Brasil Não teve Um problema Maior Na economia É verdade Nunca se exportou Tanta soja Tanto milho Como neste ano De 2020 Para quem? Para a Ásia Para quem? Para a China Então não tem como Fugir disso É comércio exterior Se não se relacionar Se não tiver Uma capacidade De articulação Com esse exterior Uma capacidade De vender Para o exterior Nós não podemos Falar em desenvolvimento De instalação De emprego Nesse país Fabrício Esses ataques Constantes A China Não só A questão Da vacina Mas também Em outros setores Constantemente O governo brasileiro Vem criticando A China A longo prazo O último Foi o filho Do presidente O presidente O Eduardo Bolsonaro O Bolsonaro Atacou Dizendo que O partido Era um partido A China Era governar Por um partido Uma ditadura Então não sei o que Absoluta verdade Absoluta verdade Agora o que nós aqui Temos a ver com isso Eu gostaria de saber E seguindo o raciocínio Fabrício O nosso interesse É comercial Ao longo prazo Fabrício Inclusive aqui na Santa Cecília Nós já discutimos isso Ao longo prazo A China Pode Retalhar o Brasil Comprando menos Produtos Do Brasil Principalmente Os grãos Soja Milho Vai acontecer Porque O Biden Assumindo A primeira coisa Que ele vai fazer É rearticular Essa relação Com a China Hoje Hoje à noite Entre domingo E segunda-feira O Trump Foi às redes sociais E dizer que Vai ter veto A pessoas Da China Que não vão poder Comercializar Ou tem interlocução Com os Estados Unidos Ou seja Ele acentua Mesmo de saída Saída Em vez de ficar quieto Ele acentua ainda Essa questão Essa briga Com os chineses O Biden Deve dar uma Arrefecida nisso Deve reestabelecer Os canais De comunicação Com a China Deve retomar Algumas pontes Comerciais E lembrando Os Estados Unidos É o maior produtor De soja do mundo Então Parte da quebra Dessa venda Foi em função Dessa briga Nós aproveitamos Nós vendemos Mais soja Porém Com a retomada Do diálogo É possível Que o Brasil Perda O Fabrício A gente está falando Sobre a relação Comercial Entre o Brasil E a China A China É o maior cliente Do Brasil Hoje principalmente No agronegócio Nos grãos E a gente A gente acompanha As notícias Das relações Econômicas Sabe que A China Está investindo Em outros lugares Para receber Para atender Essa demanda Para o grão Principalmente Na África Quer dizer Significa dizer Que num prazo Médio Ou até curto A quantidade De exportação Que o Brasil Manda para A China Vai reduzir Ao longo do tempo E a balança Comercial Do Brasil Vai sofrer Um efeito Muito grande Queria saber De você Se o Brasil Está se preparando Para receber Esse impacto Na economia Principalmente No agronegócio E como é que você Vê a questão Da industrialização Do Brasil O setor industrial Do Brasil Apesar Da pandemia Ter provocado Um impacto Muito grande O Brasil Está Está se preparando Para compensar Essa redução Que fatalmente Vai acontecer Bom Eu não sei Se é fatalmente A China Tem 1.3 bilhão De pessoas Para alimentar Uma parte Ainda não é alimentada Então o Brasil Eles não tem Solo Eles são gigantescos No território Mas não tem água Não tem solo fértil Então o Brasil Ainda é Um parceiro Importante Para o chinês E a China É um parceiro Importante Para o Brasil Então eu não Vejo Uma fatalidade Eu vejo Que evidentemente Tem que se manter Uma boa relação Evidentemente Que os canais Diplomáticos Precisam estar abertos Evidentemente Que os canais Comerciais Precisam estar abertos Feito isso A gente tem Um grande Uma grande possibilidade De ser De fidelizar Esse cliente De ser Da China Ser um cliente nosso Por muito tempo Porque vai precisar Alimentar A sua população Ela precisa Alimentar A sua população Evidentemente Que ela Cria Planos B A África É o plano B Às vezes Não se esperava A África A África Pode se tornar O plano A É Mas ainda assim O Brasil A capacidade de produção Do Brasil É inigualável Com relação Ao resto do mundo Nossos ciclos De safra São únicos No mundo Nós temos Terras E as terras Que já existem A tecnologia Faz com que A produtividade Aumente A cada década Então nós temos Capacidade Para melhorar Ampliar Esse comércio O que eu acho Que precisa Como uma relação As duas partes Precisa estar felizes O que quando Uma das partes Começa a questionar A relação Aí sim Você tem problema E não é Um questionamento Que possa ser Lúcido É um questionamento Às vezes Como Do nada Sai Como esses Do Trump E agora O próprio Filho Do presidente Bolsonaro Esse empresariado Que a gente Tanto cita Tanto Enaltece Claro O pessoal Do agronegócio Bomba A balança comercial Se está Como está Como disse o Chagas Há pouco E muito Tem a ver Com a atuação Deles Até hoje Não estão incomodados Não se sentem incomodados Com essa política Ou essa falta De política Ou essa estupidez Internacional Do nosso Atual governo Ou não Acredito que sim E principalmente Com a questão Do meio ambiente Nós podemos Aí sim Ser fatal Se a questão Do meio ambiente Não for levada a sério Economia sustentável Aí nós podemos Ter problemas Com mercados Também muito importantes Como o mercado europeu O mercado europeu Ele hoje Já começa A querer ter Alternativos Para a compra De soja Por exemplo Do Brasil Querendo Outros mercados Que tem uma política De sustentabilidade Cuidado com o seu Meio ambiente Então além Da questão Política E diplomática Nós temos a questão De meio ambiente Que esse pode afetar Mercados Bastante importantes Para o Brasil Como é o mercado europeu Não há o menor sinal De que isso vai ser Alterado Nesse governo Bolsonaro A pressão Tem sido grande O Ricardo Salles Já levou tiro De tudo O que era lá Já tem pendurado Na cruz E continua lá O Ricardo Salles No meu modo de entender Não sei se o Fabrício Concorda Ele é apenas um instrumento Do Bolsonaro Não tem dúvida Ele reflete que o Bolsonaro Mas até o mercado financeiro Os bancos Cinco bancos do Brasil Já estão pressionando Cinco bancos particulares Já estão pressionando Para que mude essa política Vejo dificuldade em mudar E a Europa vai realmente Pressionar E bastante E com o Biden Retomando o seu diálogo Comercial e político Geopolítico com a Europa A pressão vai ser grande Mas Fabrício Uma outra preocupação Que eu tenho É a questão O agronegócio E a proteína animal Os dois Passam pelo Porto de Santos E muita gente me pergunta E às vezes eu não sei responder O Porto está privatizado E se fala agora Também privatizar A administração Gostaria de saber O que é privatizar a administração E a sua visão sobre isso Bom, vamos lá O Porto de Santos Ele é muito importante Para o Brasil Não é porque eu fui diretor Do Porto de Santos Não Ele é o porto mais estratégico Para o país Aqui passa O agronegócio Estou falando de soja Estou falando de milho Mas estamos falando De suco de laranja Estamos falando de açúcar Então, enfim Há uma variedade De mercadorias Que o Porto de Santos Movimenta Dos 122 milhões Acumulados De janeiro A outubro Você vê 50, 60 milhões De toneladas É do agronegócio Então eu estou falando De açúcar Eu estou falando De celulose E eu estou falando De soja Eu estou falando De açúcar E farelos Farelo de soja Açúcar Soja E celulose Então assim É isso É um porto estratégico Ele é o porto do Brasil Pudesse chamar De outro nome Eu chamaria porto do Brasil Bom O que está se discutindo Nesse momento É a desestatização Da administração Do porto O que significa isso? Todo mundo já foi em shopping Eu sempre uso Essa figura De linguagem Para que todo mundo Entenda o que eu estou falando Todo mundo já foi em shopping Então tem o shopping E tem as lojinhas As lojinhas Que são os terminais Que movimentam Todas essas mercadorias Elas já estão na mão Da iniciativa privada Então lá Está na mão da iniciativa privada Desde a década de 90 Porém A administração do porto Como um todo É Que é o dono do shopping Aquele que faz Que cuida do shopping Que cuida da limpeza do shopping Que cuida do estacionamento do shopping Da segurança do shopping Esse Na maior parte dos portos brasileiros Está na mão do estado Ou seja Está na mão do governo federal Ou do governo estadual Ou do município Esta Esta forma de gestão do porto A gente chama de Lunge Lodge Port É a mais conhecida no mundo inteiro É assim nos Estados Unidos É assim na Ásia É assim na Europa O que se está discutindo agora É a gestão do shopping Hoje está na mão do estado Ele que cuida Da gestão Da zeladoria do porto É E vai passar isso Para um ente privado Só que esse ente privado Daí para frente Ele vai ter um poder Absoluto Sobre Quem vai ocupar As lojinhas do shopping Agora vamos discutir Só uma coisa Antes de você concluir Qual é a necessidade Hoje de se fazer isso As lojinhas Os nossos terminais Por exemplo Os pessoal Os empresários reclamam Da situação que estão vivendo Os problemas que estão vivendo Com a administração Sendo feita pela União Enfim Vamos aproveitar Para fazer o intervalo Na volta o Fabrício Então continua Essa explicação Que é bastante interessante Aqui Já já Muito bem A atualização da antiga Da antiga CODESP Da Port Authority Que chama-se hoje Imagina que o Porto de Santos Seja um prédio de luxo De 45 andares Você paga milhões Para estar ali É um privilégio Estar naquele prédio Único num país Com 45 andares Um por andar Só que o elevador Quebra todo dia É Então quem vai reclamar É justamente o cara Que mora no 45º andar Todo dia ele tem que subir 45 andares Ele pode ficar fininho Pode ficar fininho Mas ele não vai gostar Então quem reclama É exatamente no Porto de Santos Quem não recebe Aquilo que ele paga É feito o pagamento De tabelas De tarifas portuárias Para que o Porto Seja mantido A sua dragagem Seja mantida Seus acessos Sejam mantidos Como isso não tem Quando isso não tem E como isso é difícil De se ter Quem paga Fala Eu preciso Eu não quero pagar Uma fortuna Na cobertura Desse prédio maravilhoso E não ter o elevador Eu preciso do elevador Para poder subir E descer para o meu prédio Eu preciso da dragagem Aqui Acontecer Então quando não tem dragagem Quando não tem acesso Quando não tem investimento Em infraestrutura Reclamam O que na verdade Nós estamos reclamando É da zeladoria do Porto Não é feita uma boa zeladoria Se fizer Porque o caráter público Do Porto Ele é importante Ele que garante a estratégia Porque na verdade O Brasil vive Com dois grandes modelos De um lado Porto público É esse como a CODESP SPA Barra SPA Que é o Porto de Santos Você tem os portos privados Hoje no Brasil Qualquer empresário O Fernando Chagas Se ele quiser ser um empresário Portuário E ter um porto Para chamar de seu Basta ele localizar uma área Comprar essa área E em pouco tempo Ele tem o contrato de adesão Ele tem o TUP Terminal de uso privado É muito fácil Muito rápido Sem muita burocracia Sem licitação Sem ógmo Sem uma porrada de coisa É mesmo? É E faz Chama TUP Terminal de uso privado Porém Tem cara de porto Cheio de porto Forma de porto Porto é É porto privado Alguns até tem nome de porto Porto do Açú Tem nome de porto É um TUP Mas é um porto Então você vai lá É um porto privado Então a gente convive no Brasil Justamente com esses dois Com esses dois modelos Então a iniciativa privada Pode a qualquer instante Ter um porto Ir lá construir E dirigir esse porto Detalhe A de eterna Só renovando a cada 25 anos 25, 25%, 200, 300 anos Sem complicação Mas é uma concessão pública Não é, Fabrício? É o que ele chama De contrato de adesão Não chega a ser uma concessão Porque não precisa de licitação E porque é na área pública Está se debatendo ferrovia agora Para fazer o mesmo com ferrovia Isso já existe no Brasil Há algum tempo Mas ficou bastante claro Essa nova forma De se explorar O sistema portuário brasileiro A partir de 2013 Com a lei de 1815 Então é fácil Não estou aqui discutindo Se o privado é melhor Ou se o Estado Eu estou discutindo que É preciso ter um equilíbrio Você precisa ter o TUP O porto privado Que vai olhar o financeiro E tem que ter o porto público Que vai olhar o estratégico econômico E para a cidade, afinal de contas Uma eterna discussão com a cidade Onde fica um determinado terminal Onde deveria estar outro terminal O terminal turístico deveria estar na ponta da praia Eu também comungo dessa ideia Acho que não tem nada a ver um terminal turístico lá Onde ele está localizado Um belíssimo terminal turístico Mas deveria estar localizado mais para o lado da ponta da praia Grãos deveriam estar mais para dentro do porto Que para a região da ponta da praia Se você privatiza É mais complicado para o prefeito Para o munícipe Enfim Cobrar aí Essa melhoria na relação do porto com a cidade É mais fácil Não dá para saber O que a gente pode imaginar, Fabrício? Vamos pela lógica Eu estou no meu prédio de 45 edares E agora eu que administro ele E eu tenho o poder para dizer Quem fica em cada um dos seus edares Então não se sabe Qual vai ser a lógica Desse concessionário Que vai assumir o Porto de Santos Ele pode gostar muito de turismo Ou ele pode detestar turismo Acabou o contrato Não tem renovação Eu não quero turista aqui no meu porto Estratégicamente pode ser contrário ao interesse nacional Estratégicamente ele pode Ele pode Veja bem Eu não sei qual é o modelo ainda Estou aqui pensando Imaginando como vai ser Quais serão os direitos e deveres do futuro concessionário A lei diz que Os contratos Entre o concessionário Que vai administrar o shopping O dono da loja é um contrato privado Não é mais um contrato público Se é um contrato privado Ele vai escolher aonde colocar O que colocar E que cargas vão movimentar E evidentemente que a tese desse concessionário Não tem nada a ver com a cidade Muito menos com a economia Mas sim com lucratividade Rentabilidade Ele vai querer maximizar O business dele Qual é o business dele Explorar As áreas do Porto de Santos O Fabrício Você está falando que os operadores do porto As empresas Elas exigem Necessitam Uma zeladoria E aí Quem defende esse modelo Do porto privatizado Acredita que isso aí vai melhorar Agora por exemplo Como é que fica A questão da dragagem Que é um serviço Fundamental Para garantir a profundidade Que as embarcações maiores Possam vir até os terminais portuários Quem é que vai pagar a conta? A empresa que vai ganhar a privatização Ela vai fazer o serviço E cobrar do usuário Ou ela vai mandar a conta para a União E se ela for mandar diretamente Para o armador Por exemplo Para os operadores Será que ela vai conseguir Cobrar o valor do serviço A conta vai fechar? Quem vai dizer isso é a BNDES Quem está fazendo esse trabalho Nesse momento é a BNDES Para ver se essa conta fecha Sim É o concessionário Que vai cobrar tarifa de um lado E a tarifa é contraprestação de serviço Qual é a contraprestação de serviço Que ele vai ter que ofertar? Ele vai ter que ofertar a dragagem E toda a zeladoria do porto Mas isso já acontece No poder O porto sendo público O responsável Que é a antiga CODESP Faz isso Arrecada a tarifa E devolve serviços O problema é exatamente Carregada a tarifa E não devolve serviço Ou devolve o serviço De forma muito precária Por isso essa discussão Porque se devolvesse Se devolvesse o serviço Se tivesse bem feito Ninguém estaria discutindo isso Porque se o modelo serve O modelo funciona Por que trocar de modelo? Então é essa discussão E lá na frente Se não fechar a conta Simplesmente quebra É uma empresa privada Ele quebra Assim como teve concessionário De rodovia Que quebrou E teve que devolver A rodovia De energia elétrica Quebrou Devolve Diferente da União Que não quebra Então O porto O futuro concessionário Ele vai ter uma única lógica O lucro O lucro Isso vai ser Isso que Tem que ficar Ninguém A iniciativa privada Não vai assumir O porto de Santos E a concessão Do porto de Santos Se não for para ganhar dinheiro Feito claro isso Mas aí Voltando à questão Da estratégia nacional Hoje o Brasil Exporta muito Grãos E exporta muito Proteína animal Para a China Exporta pouco Automóveis para a Argentina Vamos dizer que durante Um bom tempo Ou a exportação De automóveis para a Argentina Seja pouco lucrativo Pelo que você fala Um contrato privado Os terminais De exportação De automóveis Podem ser encerrados Daqui a pouco O automóvel Ele se torna interessante Para exportar Para o mundo inteiro Aí nós vamos ter Uma dificuldade Para restabelecer Então nós vamos ficar Pelo que você fala De acordo com os interesses Particulares O Chagas Se me permite Tem outra Estou errado No raciocínio Nesse outro exemplo Que o Chagas Colocou muito bem Como é que fica A indústria automobilística A partir do momento Que ela não tem aqui Um terminal próximo Vai aumentar o custo De logística dela Ela vai vender os carros Vai produzir E vai para entregar Vai ficar mais caro E amanhã depois A Argentina pode comprar Esses automóveis Hoje não Mas amanhã depois pode Volto a dizer Que tudo isso Que nós estamos conversando É em tese Porque eu não conheço O modelo Quem está fazendo A modelagem O BNDES Nós temos lá A Secretaria de Portos Que está zelosa São técnicos São pessoas da carreira Eu imagino Eu imagino que tudo isso Esteja sendo pensado Mas eu tenho que pensar Com a lógica De uma concessão A lógica de uma concessão É você entregar Para uma empresa privada Que vai querer Rentabilizar O seu negócio Então Eu vou ser só aluno de automóveis Eu vou falar Uma coisa mais Bem menor Que passa Despercebidos Por todo mundo Mas é fundamental E importante Para a nossa vida E para a indústria São O Porto de Santos Vai movimentar 140 milhões de toneladas Esse ano O sal representa Minha tonelada 500 mil toneladas É Um pouquinho Não chega a um milhão De toneladas Ou seja De 140 milhões Não chega a um milhão De toneladas de sal Só que sem o sal Não preciso falar da comida E tal Mas sem o sal Nós temos uma indústria química Por trás dele E em épocas de pandemia Por exemplo A água sanitária Que a gente usa bastante Para lavar nossas máscaras Essas coisas todas Vem do sal Se não fosse isso Como é que o sal É movimentado em Santos hoje? Porque o Estado Definiu que É obrigado a movimentar Então alguém decidiu lá Que sal é importante E precisa ser movimentado Ele deixa dinheiro? Não Ele movimenta pouco? Sim Será que ele é estratégico Para o concessionário? Pouco provável Ir para o Estado E para a sociedade Muito Então essa é a discussão Que nós temos que colocar na mesa Quem vai ficar Com a chave De dizer o que pode O que não pode O que deve O que não deve Exclusivo Fora? Enfim Acho que há uns 100 anos Mais ou menos Se debate isso O porto não tem nada a ver com isso O porto não O porto é vítima É vítima disso O problema da industrialização é outro Nós movimentamos contêiner Hoje o porto de Santos É o mais importante porto de contêiner do Brasil Significa o que? Significa indústria Significa carga de alto valor agregado Enfim Nós somos importantes O porto de Santos é importante em tudo É importante para o agronegócio É importante para o fornecimento de combustível do Estado de São Paulo É importante Trigo Nosso pãozinho de cada dia O trigo Ele é fundamental O porto de Santos É importante Estratégico para o trigo Para o seu pão O pãozinho que você come Então uma parte da importação do país Passa pelo porto de Santos O Estado de São Paulo Passa pelo porto de Santos E a ligação seca, hein? A novela inacabada Essa coisa que A lenda urbana A lenda urbana que não se decide Não se resolve jamais Agora o ministro esteve aqui recentemente Tarcísio de Freitas Me parece que Me parece não O melhor disparadamente O melhor ministro Nós temos nesse governo aí Mas Se coloca favoravelmente A construção de um túnel Ligando as duas margens Enfim Eu não sei Não se adianta falar nisso Porque ninguém mais acredita Em coisa nenhuma Quando se fala em ligação seca Entre Santos e Guarujá E o Santista e o Guarujá Ambos têm razão Nessa Nessa coisa Mas Há uma expectativa? Você vê aí, Fabrício? Eu já disse isso Sempre que eu falo Causa polêmica Para mim A ligação seca Ela tem tudo a ver Com mobilidade urbana E quase nada a ver Com o setor portuário E não deveria ter mesmo As mercadorias chegam no porto Do porto vão para o seu destino final Ou saem da sua origem Chega para o porto Embarca e vai para E não há troca de mercadoria Entre as margens E se há Não deveria ter Então Ela é muito mais Uma questão E aí sim De mobilidade urbana Entre as duas cidades Quem tem que definir isso São as prefeituras São os seus prefeitos Não coloca o porto nessa conta Na minha opinião Então você acha que a União Não teria obrigação de fazer? Não Não mesmo? Não E só para encerrar ainda Dá tempo? Se falar aqui Mas o Fabrício Olhando o porto Olhando o porto Sim Olhando a mobilidade urbana Mas olhando o porto Não Eu acho que sim Do ponto de vista de mobilidade urbana Como você está observando E também com o tradicional Que as duas partes O início e o final Estão em áreas federais Que é o traçado mais viável hoje Que não exige desapropriação E também a capacidade de investimento A União que teria Ou ela mesma Ou por intermédio de uma concessão Tanto as prefeituras Como o governo do estado Não teria Essa capacidade de investimento Estou querendo colocar isso Na conta do futuro concessionário Você que vai participar da concessão Essa conta vai vir para você É que nem a Ecoviz Que ganhou a concessão Desde que fizesse a segunda pista Rápido O dólar O que prejudica O que favorece Importação e exportação Ajuda muito na exportação E traz inflação com a importação Traz inflação com a importação Sim Vem dólar O seu trigo O seu pãozinho É em dólar E o cara tem que ter lucro Aqui depois Paga a importação Paga o imposto E aí tem que alguém O trouxa No dia a dia lá Aliás eu comprei um pãozinho Outro dia 1,30 A gente senta aí No pãozinho Só que você está pagando A sua soja Que a gente é Um dos maiores exportadores do mundo Eu pagava 3,70 3,30 O litro de óleo O litro de óleo Estou pagando 7 reais 7 É isso mesmo? No país que mais exporta soja Se você pagar 7 reais Na sua garrafia de óleo Ou de soja Aí sim Melhora as exportações Mas traz inflação Traz inflação Fabrício Pernomérico Obrigado mais uma vez Sempre por esclarecimentos importantes Relativos a importação Exportação Economia A área portuária Sempre prazer receber você Valeu Obrigado 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 O telespectador Meu boa tarde E meu boa noite Obrigado Pelo debate Com os meus amigos Aqui da mesa Fernando Chagas Sempre conosco Santana diariamente Aqui com a gente De segunda a sexta Estamos ao vivo 1h30 da tarde Com o Ponto de Vista Reprise Às 8 da noite Sempre aqui Na Santa Cecília TV Valeu gente Obrigado 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 Obrigado